Agora vamos lá E galera, beleza, que bom Fizendo aqui pra vocês mais um vídeo, né Tava sem o que postar, né 11 E 15 da noite já, né Vamos só saber o meu jogo aqui Aí Prígio Já vou aproveitar que eu tô aqui, né Deixa eu ir um pouco pra cá Essas coisas vêm um pouco pra cá Vou salvar aqui Opa, já fui aqui Copiado Tira daqui Viu Deixa eu dar um lag agora Ok É Não, não, não é aqui Não é aqui Como é aqui Matheus Aqui Gás Milton Aqui É isso, bora, GG Opa, 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 falei, vou deixar isso aqui porque talvez o Roblox depois não vai rodar, né, aí vai dar ruim, enfim, bora lá, né, nossa, cara, essa não, o último é a necessidade de ir de novo, cara, eu, é, tirei sem querer, Ah, esse Roblox só dá, né, porque eu já tenho que ser assim, que é muito difícil, ah, é, foi, 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 foi Então galera, você vai vir aqui em Morps, vai ter aqui Poly Bom galera, é isso né, dá like, não tá perfeito né, mas tá Beleza